Roça rei de babado e dos fortes na madrugada, e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Tudo que tá rolando dentro e fora da Fazenda 15, você fica sabendo aqui em ordem cronológica, tim-tim por tim-tim, chega de pegar os vídeos picados pela internet, deixa que eu te explico tudinho, em 10, 15 minutos você fica sabendo tudo que precisa, então aproveita e já se inscreve, sabe? É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Já me deixa o seu like, porque ele é super importante. Eu volto 10 e meia da manhã com mais um vídeo, porque tem mais babado pra te contar, ao vivo, meio-dia, 3 e meia da tarde e 7 horas da noite. É muito conteúdo pra você, tá bom? Eu te espero. Ó, olha só, vamos começar falando da Roça então, né? O Lucas começou lendo os poderes branco e laranja e ele já tava falando demais, tá? Ele já começou falando, ah, Galisteu, porque eu imaginei não sei o que, Galisteu, ó, fica quieto, meu anjo, não fica falando que não pode, senão esse teu poder aí vai ser cancelado, não pode falar nada. Aí ele ficou quieto. Aí ele deu o poder laranja pra Raquel. E eu achei, eu falei, que se ele desse o poder mais rajadão pra outro, era arregar. Mas a gente não considerou que podia ser uma imunidade. E a imunidade, realmente, né? Quem é que não vai querer uma imunidade em dia de Roça? Aí era uma imunidade pra ele, ele podia dar mais uma imunidade pra alguém? Aí, óbvio que ele pegou, né? Deu uma pra ele e uma pra Raquel. Então, eu achei justo, não vamos considerar aí que ele arregou, não, tá? Bom, daí foi a vez da Jaque fazer a indicação dela. Ela cumpriu aquilo que ela disse ao longo de toda a terça-feira ontem, né? Mandou a Cariuxa mesmo. Ela disse que semana passada recebeu 12 votos e deixou, né, em um deles, que foi o do Laranjinha, que foram 11 votos guardados, que é muita coisa que ela queria falar. Mas o voto dela mudou referente à dinâmica de anteontem, que ela queria deixar que o foco dela não é acabar ou destruir nenhum grupo, que o foco dela é sempre votar com o coração e em pessoas direcionadas a ela. Que ela não concorda com o jogo da Cariuxa, que elas já tiveram impasses, por isso que ela se afastou, que às vezes ela vê que ela acaba se excedendo nas palavras, que achou injusto com ela e com outras pessoas a questão dela ter combinado com o Laranjinha, né, os negócios lá do faro, né? E aí, por isso, ela tava mandando a Cariuxa. A Cariuxa disse que já esperava, porque ela é muito amiga do Lucas, com quem ela tem confronto. Então, assim, a Cariuxa acha que tudo, o lance dela com as pessoas vai ser sempre o do Lucas, o que não é uma verdade, né? E aí, a Jaquina disse, eu não comi nem nada com Laranjinha, até porque eu falei brincando. Ah, então tá bom, então. Tá, aí foi a vez dos votos, tá? A Nádia votou na Alicia, o WL votou na Nádia, o Sander votou na Márcia, o André votou no Shai, mas aí não podia, aí teve que votar na Alicia. Um mês de programa e o André ainda não sabe que não pode votar na Baia. Aí me complica também, né, André? Fica puxado pra gente isso aí. Aí votou na Alicia, ou seja, a gente já teve vários votos aí jogados fora, né? Tipo, os dois na Alicia, né? A Lili votou na Nádia, a Cari acabou votando na Márcia, tá? E aí a Cari disse que ela precisava de uma resposta do público, por isso que o voto era dela. O Shai também votou na Márcia, disse que ficou muito decepcionado com o que aconteceu na semana passada em relação a ela. Aí foi a vez da Jane, que também votou na Márcia, né? Diz que ela foi desrespeitada, que ela foi muito educada, que ela chamou ela de pobre, pediu desculpas, não desceu. E a Márcia Fu, a todo momento, ela tava bem conformada com esses votos, assim. Ela foi bem tranquila nas respostas, disse que entendia, assumiu boa parte dos seus erros. Então, assim, ela tava super tranquila, tá? Em alguns momentos ela até deu uma puxada de saco, assim. Mas ela tava de boa. A própria Márcia Fu votou na Simeone, né? Diz que tudo começou na semana passada, que respeita muito ela, mas considera ela uma mulher mentirosa. Ela disse que jogou com o coração, mas foi burra, né? Porque acabou votando na Simeone jogando um voto fora. Podia ter votado na Nádia e ter mais chances de se salvar, mas ela não fez isso, tá? E a Simeone votou nela também. Diz que ela não era mentirosa, que ela não é podre, que ela não é canalha, que ela trouxe três conversas pra ela e ela não repassou nenhuma dessas conversas, tá? A Xerazade votou na Márcia Fu também, disse que era uma questão dela, que apontou que ela era uma pessoa que ela não sentia empatia, que ela não tava jogando com o grupo nem nada, que era a opção dela, tá? O Henrique votou na Nádia, disse que foi estratégico pra tentar salvar a Márcia, né? E aí, minha gente, a Nádia aproveitou pra fazer a exposed do Henrique. E ela disse assim, ó, inclusive, quando teve o poder do Lampião, o Henrique chegou em mim e me coagiu, me coagiu falando que se eu tivesse com uma imunidade, falou que se eu fosse imunizar a Jaqueline, em vez dela, o alvo da casa toda ia ser eu. É verdade. Que o alvo dele de toda a casa ia ser eu, não ia ser ela. Exposed. E aí, é claro, que eles deram uma brigadinha, né? A Nádia já falou, tu não distorce as coisas. E o Henrique, você achou maldoso? E ela, não, mas eu me senti mal. Babado, né? Bom, aí foi a vez da Cariúcha, ela votou no Black, disse que tava fazendo isso, porque eles tiveram, né, aquele desentendimento bem pesado lá na discórdia. O Yuri votou na Nádia, disse que não entendeu o jogo dela, que não tem afinidade com ela, que é a única pessoa que ele não conhece a história, que é por afinidade mesmo e também pra tentar proteger a Márcia, tá? O Black também votou na Márcia, disse que tava votando pela razão, né, que era um voto estratégico, que a Márcia é a pessoa que tem menos chances de sair em uma eventual roça, então que por isso o voto dele seria estratégico. Ela respondeu dizendo que gostava muito do Black, que achava ele um homem sensacional, que achava ele uma pessoa incrível, e o Black, ah, obrigada, então você entende o meu voto, né? E ela, não, claro, eu super entendo, então tá, tá bom, então, muito maduros. Aí o Lucas votou no Tomzão, disse que era por questões pessoais, que ele achava certo das pessoas que ele tem menos afinidade, e que não concorda com as estratégias, com as estratégias e com as atitudes dele. E aí eles retomaram aquela história do Sander, que o Lucas foi atrás do Sander, e aí o Tominhão se meteu, e aí o próprio Sander disse que não achou que o Lucas foi com uma intenção ruim, ou que foi lá tripudiar em cima dele, ou qualquer coisa dessas. E aí o Lucas tá vendo, até o Sander tá dizendo que não se importou, que é que tu tá se doendo. Aí eles bateram boca, mas a questão é, a gente se importa com essa bateção de boca? Não, né? Mas vou contar igual. Aí o Tomzão comentou sobre a treta, e aí o Sander disse que não foi provocado, e aí o Tomzão, eu passei um pouco do ponto sim, porque ele saiu e eu fui atrás dele. Com isso uma galera veio em cima, e eu também já tava meio descontrolado, e o erro foi isso. E aí o Lucas falou, você contou outra história pra galera, e por isso eles vieram por cima de mim. Minha intenção não foi provocar ele, você sabe as conversas que eu tenho com ele? Aí é nisso que o Sander fala, não, ele não foi me provocar. Aí o Lucas tá vendo até, ele falou que eu não fui provocar. Aí o Tomzão, ó, você falou que a gente usou ele de muralha, nesse momento você tá me incluindo. Aí ela, pelas tanto a Marcia, pegou e falou que ela não tem grupo. Que se ela tem um grupo, olha o grupo dela dos animais. Do mais absoluto, nada. Do Neida, ela me mandou essa. Tá, aí o Tomzão voltou, voltou na Alice SX, disse que ele não combinou em nenhum momento com o Laranjinha, que ia pro time do André, e que depois dessa dinâmica, ela foi pra cima dele, falando um monte de coisa, como se ele soubesse que ele tinha feito isso. Enfim, ninguém se importa, voltou na Alice, que também não adiantou nada. Aí foi a vez do Shai. E o Shai, minha gente, não foi a vez do Shai, foi a vez da Alice. O Shai tava pedindo pra Alice a votar na Alice. E aí nessa imagem a gente fala, vota na Nádia. Ele fala, vota na Nádia, vota na Nádia, Nádia. Adiantou? Não adiantou, porque a Alice já votou na Márcia Fu. Por questão de estratégia, que foi o voto dela, foi nela, tá? Foi a vez do Radamesk, também pra tentar proteger, a Márcia votou na Nádia, né? Ele disse que era esse o objetivo dele, mas que ele ia também por questão de afinidade e tal. Aí a Márcia foi pra Roça e obviamente puxou o Shai, como a gente já esperava, né? Aí a Nádia tava lá reclamando, porque aí ela teve um monte de voto, né? Daí é um prato cheio pra ela reclamar. Aí a Nádia, ai, Jesus não agradou todo mundo. Imagine eu. Um grão. Tá bom, então. Aí, infelizmente, não teve o resta um fake que a gente pediu, né, carinhosamente pro Carelli. Carelli não tá nem aí pra nós. Não fez o resta um fake. E aí foi a vez da Raquel abrir o poder. E aí que começou o babado, né? Porque daí ela escolheu fazer a nova votação entre o Yuri e a Simeone. E ela disse assim, ó, vou escolher dois peões que eu acho que não tem uma má reputação com o público. E aí ela falou que o seguinte, que tem uma pessoa na roça que ela quer que saia, que é quem? A Cariúcha. E aí ela tava escolhendo pessoas que ela acha que não tem uma má reputação, que as pessoas não vão querer tirar. Não vão querer votar. Pra Cariúcha de fato sair. E aí por isso que ela botou o Yuri e a Simeone, tá? Aí como é que foi? A Nádia votou no Yuri, o WL na Simeone, o Sander e o André no Yuri, a Lili votou na Simeone. Eu achei que ela ia votar no Yuri, tá? Porque elas passaram o dia inteiro juntas falando de voto, não sei mais o que. Mas não votou na Simeone. A Kali votou no Yuri, o Chai também, a Jenny também, a Márcia na Simeone, a Raquel na Simeone, o Henrique também foi na Simeone, a Cariúcha foi no Yuri, assim como o Cesar Black, o Lucas também foi no Yuri, o Tonhão foi na Simeone, a Alicia foi no Yuri também e o Radames também acabou votando no Yuri, tá? Então o Yuri com 11 votos foi pra Roça e a Rosa tava formada então com Cariúcha, Márcia, Fuxai e Yuri. Yuri acabou vetando o Chai da prova do Fazendeiro, o que ele mais temia foi de fato o que aconteceu, né? Ele disse que era pra ele ter mais chances, aquela coisa toda. E aí a gente tem hoje na prova do Fazendeiro então Cariúcha, Márcia e Yuri pra disputar aí a prova. Quem você acha que vence me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Beleza, foram pra sede, o Henrique abraçou a Cariúcha, disse que não conseguiu salvar ela e tal, e ela, meu docinho, relaxa, eu já sabia que eu ia. Nisso a Raquel falou pro Yuri que acha que ele não tem rejeição, né? Então ela falou, olha, mesmo que tu fosse, você não ia sair, você não tem rejeição lá fora, é isso que eu sinto. E o Yuri, a gente nunca sabe disso aí não, né? Daí a Nádia foi conversar com a Cariúcha, mas foi conversar mais de cantinho com ela, tá? E disse que ela tava certa dela ser um futuro alvo. Claro, porque votaram nela, né? E aí agora ela vai usar essa narrativa até 2052. Aí a Jaque também conversou com a Cariúcha, disse que não falou muito porque ela tá aprendendo a falar, né? Que ela, a Cariúcha, tá melhorando, que é bom, e que é bom entregar isso também. A Jaque aproveitou pra desejar boa sorte, disse pra ela ir focada na prova do Fazendeiro, e disse que Deus tá usando ela ali também, né? A Jaque e tal. Aí a Jaque foi lá conversar com a Lili, com o Toyão e com o WL, sobre toda a treta da semana em que ela descobriu que quem tava passando a fofoca pra Simeone, né? Foi lá falar com eles, esclarecer os fatos, aquela coisa toda. Requentando fofoca que já não resolve mais, né? Tá? Aí o Radamés também falou que a Nádia tentou prejudicar o Henrique no Ao Vivo e estremecer a relação dele com a Jaque, falando aquilo que falou, né? E o Radamés, olha, ela quis te ferrar no Ao Vivo, vem te colocando como articulhador FDP. Ela quis te pôr contra a Jaque. E o Henrique, não, deixa. Deixa comigo, deixa rolar isso aí, mas eu devia ter ficado quieta, eu não devia ter ajudado. Aí os dois também estavam conversando, o Radamés e o Henrique, e comentaram que o Black destruiu a Cariúcha, lá nos apontamentos, né? E ele falou, olha, deu um tiro no pé, o discurso dele tava na ponta da língua, ele nem ia nela, quando ela levantou a bola, ele falou tudo, arrebentou ela e ela deu mole, a jogada dela foi ruim. Bom, a Cariúcha já tá mais no lance da conformada, tá conformada, entendeu? Ela disse que se sair, vai sair de cabeça erguida e tal, só que a Jenny tá achando que quem vai sair é a Márcia Fu, tá? E aí a Cariúcha disse que sabe também que Deus sabe o que faz, e a Lili, não, você é a grandona, vai lá, você é a grandona. E a Jenny, não, quem vai sair, eu acho que é a Márcia, hein? Ela fez, todo mundo viu o que ela fez aqui dentro, o Brasil tá vendo, ela tá mentindo, se o Brasil tá vendo, ela vai sair. Aí a Lili, olha, não entra na minha cabeça se ela falar que lá não tem grupo não, tá? Bom, nisso o Henrique, o Henrique resolveu falar essa madura. Aí ele tava falando que acha que a Cariúcha tem risco se a Márcia conseguir pegar o chapéu de fazendeira, né? E aí tem que torcer por uma eliminação, aí o Sander tava torcendo pro Yuri sair. Só que a Cariúcha falou que também não entendeu muito o da Raquel ficar falando no ao vivo sobre o lance dela ter se prostituído. E a Jenny, não, mas é porque tu chamou ela de vadia, né? E a Cariúcha, não, não tem nada a ver. Pra ela, nunca tem nada a ver, né? Só que daí a Márcia também pegou e falou que, olha, vocês não duvidem do público da Cariúcha, tão achando que ela vai sair, mas não duvida do público dela. Aí a Márcia falou, não, eu vou tentar ganhar esse chapéu, ela tem o público dela, tem o público da Laje, não pensa que ela não tem porque ela tem. Nesse negócio de internet a gente é um zero à esquerda. Aí o Radames é, mas isso aí em reality não tem, né? A Nath tinha 20 milhões de seguidores e saiu. Só que daí a Márcia fala, olha, se fosse vocês, ficava de olho, né? Porque ela acha que a Cariúcha tem chance. E aí é o jeito da Márcia de meio que elogiar as pessoas, sabe? Esse jeitão que ela tem de quando a situação tá num climão, assim, ela sempre vai lá e dá uma elogiada pra tentar dar uma amenizada, assim. É bem o que a Márcia faz, né? Bom, daí a Jenny disse que escuta... Olha a fofoca. Você cata essa fofoca. Isso vai render. Por quê? O poder da Raquel, né? O jeito que ela escolheu o poder e tal, isso aí rendeu muito, né? Muitas pessoas não concordaram com a atitude dela, da internet, da casa e tal. E a Jenny contou que escutou o Lucas reclamando da Raquel. Ela disse assim, ó, eu escutei o Lucas falando, poxa, Raquel, você perdeu a oportunidade pra ter colocado a Simeone e o Black e não o Yuri e a Simeone. Aí ela falou, mas não sei se a intenção dele era botar o Black no banquinho ou você. Aí ela falou, por isso eu não gosto desses poderes jogados da minha mão, era pra não ter me dado. A própria Xerazade foi se explicar pra Simeone depois, tá? Ela disse, olha, eu tava sem opção, viu? Não foi nada a ver com você. E a Simeone, não, beleza, eu sei que é coisa de jogo, nessa roça foi um de cada lado e tal, né, tá de boa. E aí a Jaque disse que o público não gosta de quem usa o argumento de que a pessoa não vai sair se estiver na roça. Né? Tô criticando mais uma vez, né? E ela, olha, houve muita coisa que pode ter mudado o jogo. Houve muita coisa que não pode ser falada. Não pode colocar uma pessoa porque acha que tal pessoa é tal coisa lá fora. Igual o ano passado, a Kerline falou pra Tati que ela ia voltar à fazendeira, ela perdeu e saiu. Faz um ano já, sabia? Volta à fazendeira! Fez um ano antes. Aí ela falou, não pode colocar alguém porque acha que vai voltar. Não volta, é aí que se ferra. O público não gosta disso. E aí a Jaque falou que não entendeu a Raquel ter escolhido o Yuri, né? E disse que o Lucas falou que devia ter dado, então, a chama pra Nádia. E a Simeone, né? Que ela tinha várias, né? A Jaque, não, eu entendi que ela ter escolhido foi um pouco estratégico. Não escolhi muito o lance do Yuri, eu não entendi muito, né? O Lucas falou que era melhor ter dado pra Nádia, que ela ia colocar o povo numa sinuca de bico. E a Simeone, é, aqui o povo fica preso no outro, né? Tem que diversificar. E a Jaque, se tivesse dado pra Nádia a imunidade e o outro pra ela decidir, ia movimentar o jogo. Então eles criticaram um pouco aí a decisão da Raquel, tá? Aí eles também falaram do André, disseram que ele é malandro. E aí o Chai, o Radamés falou ah, ele é malandro. E o Chai, ele vai ficar dando um tiro aqui, um ali. E o Radamés, é, mas ele me surpreendeu muito, né? Ele queria votar no Chai e votou na Alícia. Aí o Chai, depois que ele votou em você, alguma coisa te surpreendeu? Eu não fico mais surpresa, não. Bom, daí o Tonhão também criticou a Raquel. Diz que ela pode ter agido de jeito soberba com a Cariúcha porque não dá pra saber se a pessoa vai votar ou não, né? E ela, né? Não dá. Como é que vai saber? Aí ela falou tu foi sucinta, calma e tranquila. Agora até pé no chão. Ela falou que ia botar o Yuri porque sabia que ele ia voltar e tu ia sair. Ninguém sabe. Tu é uma menina que movimenta o jogo, que dá energia. Agora é ter tranquilidade e não cair nas críticas. Ela falou que a gente era soberbo e ela tá sendo soberba agora também. Eita. Bom, aí a Cariúcha falou que, né, que ela tá ali que vai tentar que vai fazer as coisas dela só que ela chorou, né? Quando falaram que ela tava cancelada e que ela saia com qualquer pessoa então quando ela relembrou isso ela deu uma chorada, tá? Lá pela estante na madrugada a Raquel começou meio que se explicar e ela comentou sobre por que que ela escolheu o Yuri então, né? Ela disse assim ó, quero que ele ganhe mas não tem como a gente manipular as coisas. O máximo que a gente pode fazer a gente fez. No meu caso mais do que um voto foram três. não podia colocar alguém do grupão porque não queria colocar ninguém forte do grupão que subisse. Aí o André é, e o Yuri te botou direto, né? E a Raquel eu não podia colocar o WL porque eu gosto muito dele. Nisso depois o Lucas e a Xerazade estavam falando da Cariúcha que se ela pode ficar eu não, se ela ficar tá tudo certo e o Lucas é se não sair tá tudo certo e a Raquel não, tá tudo certo eu acho que ela vai votar em mim se ela for vazendeira, né? Aí o Lucas é que a gente não sabe como é que ela tá lá fora, né? E a Raquel é é que a gente faz a nossa leitura aqui e a gente vê o que a gente acha, né? Bom lembra que ontem a Cari tava colada no Black falou mal da Nádia a Nádia perguntou falou mal não, né? O Black falou que ia votar na Nádia tava pensando em votar e aí a Nádia perguntou vocês estavam falando de mim? E aí a Cari não, não tava então escuta essa a Cari disse que falou pra Raquel pra não dar certeza sobre a eliminação de alguém ela disse assim olha, eu chamei a atenção dela e ela disse que não vai fazer mais eu falei amiga, na hora da votação não diga que tem certeza que a pessoa volta porque o público não gosta fala que torce que volta mas deixa a decisão do público nunca disse que tem certeza falou da Raquel aí depois ela falou que ela tá pegando o ranço da Nádia e que vai conversar com ela depois ela tava conversando com o Black e com a Alicia, né? E aí ela falou isso e aí o Black e a Alicia aproveitaram pra dar uma imitada na voz da Nádia imitando como se fosse uma briga das duas aí a Cari falou ah, tô pegando abuso disso amanhã eu vou dizer na cara dela pra ela não me pôr no meio das brigas dela e o Black eu tô só esperando o dia pra ela falar que a máscara da Cari caiu e que ela é falsa e a Cari não mas é que o buraco é mais embaixo e aí nisso a Alicia imita a voz ela vai falar muito feio o Cari não esperava isso de você debochar bom lá pelas tantas da madrugada a Alicia também começou a chorar tá pensando que o Chay pode ser eliminado mas ela pode ficar tranquila porque ele pediu o apoio da torcida do Sander ele disse ai Sander pede pra tua torcida me apoiar agora que o Chay não sai não, agora pode ficar tranquila minha querida babado, né? o Chay tá rendendo muito tá? eu volto daqui a pouquinho pra te contar mais babados já me deixa seu like se inscreve pra não perder nenhum lance e eu volto também ao vivo meio dia pra gente comentar tudo isso e muito mais até daqui a pouco tchau, tchau 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 tchau